Oi, oi! Tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Hoje é dia 22 de abril, quarta-feira. Pega aí para a tia, ó, livro de reforço. Livro de reforço. Vamos lá? Nossa primeira página está aqui, ó, na página 17. A tia nem vai ler essa página aqui porque nós fizemos ela dentro de sala de aula. Só que tinha poucas crianças. Então eu reforcei ela novamente lá no sistema para quem não fez fazer, combinado? Depois da página 17, nós vamos para a página 18. Olha que legal aqui na página 18, está falando um pouquinho sobre a nossa higiene pessoal. O que a gente precisa fazer para a gente ficar bem limpinho? Alguém sabe? Quando você brinca muito, quando você pula muito, você fica o quê? Suado, você fica sujo. E o que a gente faz para a gente ficar bem limpinho? A gente toma um banho bem gostoso. E quando a gente vai no parque e mexe lá naquela areia suja que fica lá no chão? Entra o quê debaixo das nossas unhas? Entra a areia, não é? E o que a gente precisa fazer para ficar bem limpinho as mãos? Nós precisamos cortar as unhas. E deixa eu ver, depois de qualquer refeição que a gente faz, o que a gente faz para fazer a limpeza dos dentes? Parabéns, parabéns, nós escovamos os dentes. Então, isso é a nossa higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas, limpar os ouvidos, combinado? Agora, vamos para a nossa tarefa. Está dizendo assim, ó. Todos os animais precisam de cuidados. Assim como os animais, as pessoas também precisam de cuidados. Pinte as cenas que demonstram os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Tomar banho é necessário? Lógico, para a gente ficar bem cheirosinho. Cortar a unha é necessário? Sim, para a unha ficar bem limpinha. E escovar os dentes? Também, porque ninguém quer receber uma visita, né, de noite, de um bichinho que entra lá dentro do dente e vai comendo tudo que tem dentro dele. Todo o resto de comida que fica dentro dele. Depois o dente fica preto, preto, o dente chora, chora. E depois que ele chora, nós temos que ir ao dentista. Para isso não acontecer, nós devemos escovar os dentes. Então, nós vamos colorir o menino tomando banho, a menina cortando a unha e a menininha escovando os dentes. Combinado? Depois dessa atividade, olha só. Vamos aqui para a atividade da página 19. Ouça a parlenda. Meio dia, panela no fogo. Barriga, vazia. Macaco torrado, que vem da Bahia. Fazendo careta para a dona Sofia. Circule o órgão que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Nós comemos pela orelha? Não. Nós comemos pelo nariz? Não. Também, né? Nós comemos pela boca. E sentimos o gosto pela língua. Então, nós vamos circular a boquinha que está com a língua para o lado de fora. Combinado? Depois desta página, nós vamos fazer a atividade da página 20. Ligue corretamente. Para nós escutarmos um som, uma música bem legal, a gente ouve pelo ouvido. Ligue aqui, olha. Lá no ouvido. E para a gente sentir o cheiro de um perfume? Nós sentimos pelo nariz. E para a gente comer? A gente come pela boca. E para a gente pegar um cachorro bem fofinho? Nós pegamos pela mão. E para a gente ver algo interessante ou um desenho na televisão? Nós vemos com os olhos. É isso aí. Essas são as nossas atividades de hoje, quarta-feira. Combinado? Todo mundo fazendo atividade aí em casa. Tirando foto e marcando a escola nas redes sociais.